Não quero mais de ilusão Você trouxe em mim Na hora vai ter que passar Não para de desagarrar Mas o negócio tem que rezar Não quero mais de ilusão Obrigado! Bom, o Chacrinha sempre me passou uma mistura de coisas muito ricas, né? Em primeiro lugar, ele tinha a grande maestria em saber manter um ritmo do espetáculo Ele sabia o tempo inteiro o momento de atacar uma musiquinha De fazer uma brincadeira para não deixar a peteca cair E o espetáculo sempre se mantinha vivo na mão dele Ele tinha também, ao mesmo tempo, uma mistura de o grande avô generoso O grande pai, que dá vontade de encostar a cabeça, receber um carinho Misturado com uns pequenos lances de crueldade que ele fazia com os candidatos Mas que sempre prevalecia esse carinho A gente nunca chegava a achar aquilo incômodo demais Porque era sempre aquela grande generosidade Principalmente uma grande liberdade Que ele ensinava a toda a geração dele e as futuras gerações Que ser livre e ser, no bom sentido, palhaço Quer dizer, deixar a imaginação acontecer Se vestir das coisas mais tapafúrdias Com um excelente bom humor Não depende de idade Não precisa ser criança para se permitir a isso Você pode ser tão jovem em qualquer idade possível Esse era um grande exemplo de vitalidade E de abertura e de criação E principalmente de artista que ele nos deu